Ainda há um pouco do seu gosto Em minha boca Ainda há um pouco de você amarrada A minha dúvida Ainda é um pouco difícil de dizer O que está acontecendo Ainda há um pouco do seu fantasma Sua testemunha Ainda há um pouco do seu rosto O qual eu não beijei Você se aproxima um pouco a cada dia E eu não consigo dizer o que está acontecendo Pedras me ensinaram a voar O amor me ensinou a mentir A vida me ensinou a morrer Então não é difícil de cair Quando você flutua como uma bala de canhão Ainda há um pouco da sua canção Em meu ouvido Ainda há um pouco das suas palavras As que eu desejo ouvir Você se aproxima um pouco de mim Tão próxima Que eu não consigo ver o que está acontecendo Pedras me ensinaram a voar O amor me ensinou a mentir A vida me ensinou a morrer Então não é difícil de cair E eu não quero assustá-la Não é difícil de cair E eu não quero perder E não é difícil crescer Quando você sabe que você simplesmente não sabe Pedras me ensinaram a voar O amor me ensinou a mentir A vida me ensinou a morrer Então não é difícil de cair Quando você flutua como uma bala de canhão Pedras me ensinaram a voar O amor me ensinou a chorar Então vem a coragem Me ensine a ser tímido Então não é difícil de cair E eu não quero perder Quando você flutua como uma bala de canhão O amor me ensinou a morrer O amor me ensinou a morrer O amor me ensinou a morrer